Transmitindo o pensamento, Bananeiro, movimento musical! Bananeiro, pirapiro! Será que tá sol ali? Ostentação, ostentação, sobrou vinte atores no meu pratão. Pô, pô, pô! Registrar a bananeira em estúdio vem com uma responsabilidade extra que não é apenas captar o som uma questão só de sonoridade uma questão de feeling também Nessa parte, mantém só o tum tum, 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 tum Pode ser? Pode, pode! O show da bananeira é a coisa mais é a maior essência da banda a música orgânica sendo produzida ali ao vivo e atingindo as pessoas direto no peito, no corpo fazendo balançar então isso foi um desafio mesmo então apesar da gente ter algumas questões técnicas que exigiram que a gente separasse por exemplo, o set de percussão do naipe de metais a gente buscou dentro desses grupos uma situação de proximidade por exemplo o Luiz Fernando e o Rolim que eles pudessem se olhar enquanto tocam talvez eles separarem o kit nas duas salas lá e a gente se lava do brazen inteiro pra cá é, separar mas na real tem um... vocês tão se vendo é a mesma situação do ensaio só que vai ter um vidro entre vocês e a mesma coisa com o naipe de metais que estava em outra sala maior do estúdio mas também podendo fazer essa troca um olhar o outro sentir o som do outro presencialmente não através do fone sabe como? então isso foi uma situação difícil mas que eu acho que essa sensação ela está presente no disco por causa da maneira como a gente configurou o estúdio no momento a conjuntura geral pensando no Brasil e pensando no que o Feira Livre representa eu acho que o Brasil precisa de um álbum como esse precisa de uma banda como essa precisa de uma experiência sonora e sinestésica que é um show da bananeira do Brass Band toda vez que eu penso isso desde o princípio desde que eu conheci os meninos e desde que eu tomo conhecimento do do som e que acompanho voar shows e tudo mais trabalho junto com eles desde sempre eu sinto que a banda é sobre celebração da música celebração da diversidade celebração da vida e eu estou muito feliz por ter feito parte do processo todo ter ajudado na produção o que precisa é menos é menos força e o pitch um pouquinho mais acima parece que o pitch está para baixo sinto que vocês já fizeram isso de forma mais expressiva tipo que não é só dar a nota tá ligado? pô 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 pausa pô 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 não cabe isso essa nota de... essa nota da tuba que liga pô 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 ficar só com os tempos aonde a gente sente pô 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 legal você já copiar pro... 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 pra sessão da frente porque essa escadinha só tem na sessão da frente a gente já grava no lugar certo tá ter conhecido melhor todos os integrantes é... a situação toda acho que foi uma... 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 foi como conviver com uma... uma família, né? uma família nova pra mim e... e que me... me acolheu de uma maneira sem igual eu sou muito grato por... por ter sido chamado pro processo eles... de certa forma os meninos são... são pioneiros, né? na... 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 na propagação da estética de brass band é... no... no Paraná e talvez no Brasil, né? é... eu acho que... eu acho que eles tão... tão com uma responsabilidade muito grande mas que ao mesmo tempo... é... eu confio que eles têm todos os artifícios toda a potência que... que essa coisa de desbravar um novo território exige eu acho que tá garantido com a bananeira a dança não é só movimento tem que sentir e liberar o lateral o que foi no poder transmitindo o pensamento a bananeira é o movimento musical a dança não é só movimento tem que sentir e liberar o natural vamos lá, vamos passar, vamos passar segura a cabeça da sociedade bom... 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 bom...